Não aguento não, não aceito não, casa com filha minha tem que saber modão Não aceito não, seja norte ou seja sul, pra mim tem que ter viola e cantar boate azul Não aguento não, não aceito não, casa com filha minha tem que saber modão Não aceito não, seja norte ou seja sul, pra mim tem que ter viola e cantar boate azul Armei uma arapuca pra pegar fogo de palha, é o mesmo de machão quando esterravo de saia Cuidado compade, compade cuidado, se finge de leitão pra poder mamar deitado Vem com tal de lê-lê-lê ou com tal de tchu-tchá-tchá Se nessa casa tem goteira, meu telhado eu vou trocar, aqui você não brinca, nem faz barabará Vai ter que respeitar a majestade ou sabia Não aguento não, não aceito não, casa com filha minha tem que saber modão Não aceito não, seja norte ou seja sul, pra mim tem que ter viola e cantar boate azul Nesse mundo moderno, tal de camarão amarelo Prefiro o fuscão preto que anuncia tô por perto Aqui Chico Mineiro tem história frouxinho Tantas modas de viola pela estrada de ouro fino Se não quiser topar, nosso papo aqui acaba Vai afogar as mágoas do rio Piracicaba Não aguento não, não aceito não, casa com filha minha tem que saber modão Não aceito não, seja norte ou seja sul, pra mim tem que ter viola e cantar boate azul Não aguento não, não aceito não, casa com filha minha tem que saber modão Não aceito não, não aceito não, seja norte ou seja sul, pra mim tem que ter viola e cantar boate azul Não aceito não, casa com filha minha tem que ter viola e cantar boate azul Não aceito não, casa com filha minha tem que ter viola e cantar boate azul Não aceito não, casa com filha minha tem que ter viola e cantar boate azul Não aceito não, casa com filha minha tem que ter viola e cantar boate azul Não aceito não, casa com filha minha tem que ter viola e cantar boate azul Não aceito não aceito não, casa com filha minha tem que ter viola e cantar boate azul Obrigado.